Boca balinada, um fla homem já largou, já vem fazer boca balinada, nunca foi Soraya Ramos nada. Mito Kassu Kassu, que esse tempo era chupa pilha de cacique, eu aí, eu ia falar Soraya Ramos. Eu entendo? Mas me enganaram com Soraya Ramos. Por exemplo, Soraya Ramos, tem muito alguém que pode mandar ele boca, é que ele te liga. Mas se me mandar ele boca, ele tem que liga para morar a minha ceba. Ou seja, ele está preocupado com aquele que me está falando. Que ele é outro ser, irmão, que ele é outro Lisandro. Nunca sabia o que fazer, nunca sabia o que fazer. É que eu curto isso, não é básico a mim. Eu me enganaram com isso, eu me está fazendo a vida. Eu entendo? A mim, a mim se liga. A mim gosta, se liga. A mim gosta, se liga. A mim, eu sei que entendo, ou aquele que eu falo assim, se é barra. Eu vou fazer festa, eu vou fazer dinheiro com festa. Menino, a mim, quanto eu não fazia mais dinheiro na América, é quanto que eu podia fazer festa. A mim, eu se entendo? Dinheiro que mais eu não fazia na América, é quanto que eu tinha festa. Dinheiro não fazia, não é tempo de quarentena. A minha América é a mais inteligente que tem no mundo. E quem eu se faria, não? A mim tem minha empresa. A mim tem LLC. Eu sei o que é que é LLC. A mim tem minha empresa. A mim está pagando minha cabeça. 1.400 dólares por semana. 1.500, 1.300. Por semana. A mim já já. A nossa compra é casa. Nunca tinha que falar para nós, mas já falamos para nós. A mim está pagando minha cabeça. 1.000 e tal dólar por semana. Na menos que um ano você compra a casa. Como já não dura com minha LLC. A mim não esquece de dinheiro, não. A mim só fica ali. Só estou ouvindo José. Está contando mentira. Só estou ouvindo fulano. Está contando mentira. A mim pensa em mim. a mim. Obrigado.